Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá sério, hein? Vou falar com o Alvarinho, mas se você quiser coxinha, não anda buscar, não. Tem, hein? Vem, vem, vem. Quem quer laranja, tá bom, gente? Você quer o quê? Não, você é bom. Ele é bom, amigo. Ele é bom, amigo. Ele é bom, amigo. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, amigo. Ele é bom, amigo. Ele é bom, amigo. Ele é bom. Ele é bom, amigo. Sobre os meus pés A terra clama Eu sei que é tempo Da chuva dos céus Vai chover Yeah Porque águas vivas desejamos Inunda-nos com fogo santo Chuva Toda a terra está cantando Chuva Eu posso ouvir a terra cantando Chuva Seco estou, mas vou cantando Chuva 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 Amém. 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 Deus me ama o tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Sem o Seu amor, sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Que entregou o Seu Filho Pra morrer em meu lugar Meu Deus me ama O Seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama O Seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Me ama Me ama Me ama Me aceita como estou O Seu amor é tão grande 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 Oh, yeah, yeah Como é bom ter a certeza Que eu não vivo mais sozinho Como é bom saber quem hoje sou Nunca mais vou ser escravo Encontrei o meu caminho Estou no centro da vontade do Senhor Nunca vou me esquecer De onde me tirou E de onde hoje o Senhor me colocou O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida E me deu coração Coração de amor Como é bom ter a certeza Que eu não vivo mais sozinho Como é bom saber quem hoje sou Nunca mais vou ser escravo Encontrei o meu caminho Estou no centro da vontade do Senhor Nunca vou me esquecer De onde me esquecer De onde me tirou E de onde hoje o Senhor me colocou O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida Transformou a minha vida E me deu um coração Coração de adorador Coração de adorador Coração de adorador Coração de adorador O altar me trouxe vida O altar me trouxe vida O altar me deu amor O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida E me deu um coração Coração de adorador